Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é a revisão. Toda aula, já vai acostumando, tem a revisão, como eu falei lá no primeiro vídeo que eu expliquei como vai ser o projeto e tudo. Então, toda aula tem uma revisão no final e tem um vídeo de desafio no final com três desafios, um básico, intermediário e um avançado, que são revisados na aula seguinte, mas que é interessante que você faça sozinho. Mas nesse vídeo da revisão, o que a gente vai trocar ideia? Falar o que a gente fez e o que é interessante sobre o que eu falei, o que eu acho mais importante. Então, dada essa aula, a parte mais importante do meu ponto de vista, beleza? É entender o Figma e o VS Code bem. Esses são os dois pontos mais importantes, porque são ferramentas que você vai usar, então é legal você testar ali, ver como funciona. Eu falei que eu não vou explicar a parte de design do Figma, mas é interessante tentar fazer um quadrado, mudar a cor das coisas, ver o que acontece. O projeto está salvo do Figma, então você pode usar todo o seu projeto e fazer o download de novo e ver de novo. Então, não tem problema, você não vai perder nenhuma informação, beleza? Então, o mais importante é você testar. Testa sem medo de errar, beleza? Tanto no Figma quanto no VS Code. abre o VS Code, instala extensões, vê o que funciona, o que não funciona, desinstala, olha na internet o que tem, beleza? Fuça, vai atrás também, não dependa só da aula para entender as coisas. A aula aqui é uma direção, é um norte para você caminhar, mas não é para você caminhar sozinho com a aula, só dependendo da aula. É para você caminhar sozinho fora da aula, beleza? Tem que procurar na comunidade, fala no Discord, que aí entra o segundo ponto que eu acho importante. O Discord é uma forma de você trocar conhecimento com pessoas que têm o mesmo interesse que você. E para ter movimentação no Discord e ter interesse das pessoas, precisa da participação de cada um. Então, vocês têm que ir lá, ver o Discord, tirar dúvida, responder dúvida, perguntar, mandar link, viu alguma coisa legal, achou alguma coisa legal na internet, achou uma dica legal de outro curso, não importa. Pega essa informação, coloca no Discord, você é um curso pago, curso free, eu não ligo, beleza? Eu quero que você consiga chegar mais longe do que você está hoje. Eu só quero fazer parte dessa trilha, mas eu não quero ser o ponto principal dessa trilha. Quero que você seja o ponto principal, então você tem que correr atrás. Dessa revisão é isso, você correr atrás das coisas que eu estou mostrando aqui, que é uma introdução, é uma pequena introdução, beleza? Então, faz isso. Abre o Figma, muda as cores, muda a sua foto, se vira, dá seus pulos, muda as coisas. Depois de feito isso, manda lá no Discord, beleza? Manda na sala de bate-papo, manda na sala de HTML. Olha que legal que eu fiz com o meu layout do Figma. Sei lá, faz esses rolês aí, beleza? Se divirta, procura se divertir enquanto estuda, legal? Então, é isso, uma revisão. Basicamente, eu apresento, tento dar um pouco de incentivo moral aí, beleza? Com você, para você sair aí da cadeira um pouco, né? Nesse sentido de sair da cadeira, não ficar só olhando para a tela e ficar fazendo o que eu estou falando. Também procurar na internet, ver vídeos no YouTube e voltar para o seu foco. O importante é não perder o foco, não esquece disso também, né? Não vai para o YouTube, e aí você começa a escrever Java sem querer, começa a estudar Java, estava estudando JavaScript, beleza? Então, bastante cuidado, são coisas diferentes. Foca no que você está tendo como proposta de estudo. Se está estudando HTML e CSS, foca no que você está fazendo, beleza? Valeu, brigadão aí, e bora para o próximo vídeo.